Belíssima, belíssima, mostra o teu bailado, tua dança, maravilha Esplendida, a gente com o sorriso que canta Belíssima, belíssima, mostra o teu bailado, tua dança, maravilha E algo foi acontecer Olha que coisa abiva, olha que coisa abiva, olha que coisa abiva Daqui a pouquinho eu vou aí com vocês Vamos contar histórias Bem-vindo de nós, senhores gerados O que? Aí, senhores gerados E tem vinte e dois, galera E tem... Aparujada Toca a batida E o que? Eu sou o Manguega Eu sou o Manguega Aparujada 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 Aparujada